Bom dia! A gente está aqui na parada esperando o nosso tram chegar. Está chegando ali já. E a gente está indo para a Itália! Vou fazer um vlog e depois eu mostro para vocês. Depois do tram, a gente tem que pegar um ônibus. E é rapidinho. Os ônibus são só algumas paradas. Não sei exatamente quantos minutos são, mas é coisa rápida. A gente já chegou no aeroporto. São entre 15 e 20 minutos, se a gente não tiver que esperar pelos ônibus. E agora a gente vai ficar aqui esperando. Já fizemos nosso check-in pelo aplicativo. O nosso voo parte a uma hora da tarde. A gente chegou aqui. É hora do almoço. Então a gente resolveu fazer um lanche. Porque no avião as comidas de qualquer maneira são pagas. Porque são companhias low cost, que custam mais barato. Então você paga tudo lá dentro. A gente vai ficar com água. Isso paga até para respirar, né? Porque paga passagem. A gente já está em frente ao portão de embarque. E depois é só esperar. A gente não vai pegar fila, né? Porque não faz sentido nenhum pegar fila. O lugar é marcado, obviamente. Tem um monte de gente lá em pé e a gente está aqui esperando. A hora que chegar, a nossa vez chegou. Tem um fato engraçado sobre esse aeroporto. Não é engraçado, é curioso. Esse aeroporto, ele é na França. Mas tecnicamente ele pertence à Suíça. E ele é compartilhado ainda com a Alemanha. Então ele é um aeroporto. O nome dele é Euro Airport. E é compartilhado com os três países. Quando você chega aqui no aeroporto, existem três saídas para você. Você pode sair na Suíça, você pode sair na França ou você pode sair para a Alemanha. Então é bem interessante. É um aeroporto relativamente pequeno, mas é bastante internacional. Gente, já chegou. Nem pisquei, já tinha chegado. Depois de 200 horas por aí, a gente saiu de Veneza. De Veneza a gente foi para Ferrara. De Ferrara a gente chegou em Bolônia, que é onde a gente vai ficar. Agora a gente está procurando. A gente saiu da estação. Agora estamos procurando o nosso ônibus para chegar no lugar que a gente exergou. A gente já teve o primeiro prato e eu voltei só para explicar que aqui na Itália eles têm o primeiro e o segundo prato, geralmente. Você não precisa comer os dois, mas você tem a opção de comer os dois. E a gente já teve o primeiro com a pasta e o segundo eu pedi uma... alguma coisa de pouco. E o Daniel pediu. Terminamos o jantar. Agora a gente está andando para casa. E assim, eu já tinha vindo aqui na Itália algumas vezes e sempre tive ou o primeiro prato ou o segundo prato. Hoje a gente estava com muita fome e achou que devia comer os dois. Mas não é uma boa ideia para quem come pouco, porque eu estou muito... Assim, parece que eu comi um caminhão de comida, então acho que realmente não valeu a pena. Para mim, para nós dois, não valeu a pena comer os dois pratos porque eu não consegui terminar o segundo. Mas bom, você pode escolher o primeiro ou o segundo ou os dois e depois uma sobremesa fica a seu critério. Olá, bom dia para quem acordou agora. A gente acordou muito cedo hoje porque eu tinha um compromisso aqui em Ferrara. A gente acordou 6 horas da manhã. Não, 6 não. Antes de 6 horas daí a gente teve que pegar um trem de Bolonha para cá. E agora eu já terminei o que eu tinha que fazer e a gente encontrou um lugar bem legal para almoçar. Então a gente pediu uma pizza e uma cerveja. Tem alguma coisa caindo na cozinha. E a gente vai almoçar agora. A gente terminou nosso almoço e agora vamos andar um pouco pela cidade para mostrar como é Ferrara. Nós estamos aqui na Via San Romano. É uma das primeiras ruas da cidade. São essas ruas que a gente conhece dos filmes, sabe? com umas casinhas próximas umas das outras. É bem bonitinho aqui. Ferrara é conhecida como uma cidade onde as pessoas andam muito de bicicleta. Então em todos os lugares você vai ver alguém de bicicleta. Porque é uma cidade muito plana. É muito fácil de andar aqui. Também o transporte público não é, pelo menos até onde eu consegui testar. Não é assim tão oficiente. Não é tão regular, digamos assim. Mas faz mais sentido comprar uma bicicleta e andar pelas ruas da cidade para conhecer. Essa é a Catedral de Ferrara. E é uma das coisas mais interessantes que tem na cidade. Mas nesse momento está passando por uma reforma. Existe um castelo em Ferrara que se chama Castelo Estense. E a primeira vez que eu vim aqui eu fiquei encantada com o castelo. Porque é desses castelos que parecem de um conto de fadas. Não é que seja fabuloso, mas é um castelo que tem um lago ao redor dele. Eu só tinha visto isso na televisão, só em filme. Então achei o máximo. A gente está indo lá agora. Dá uma olhada. A gente não vai entrar porque o castelo hoje em dia é um museu. Mas dá para ver pelo lado de fora. De qualquer forma, dá para ver o lago que cerca o castelo. É muito legal. Esse é o castelo. Como vocês podem ver, não tem nada demais na estrutura física do castelo. Mas o que eu acho interessante é o muro que circunda ele e dentro tem um lago. Música 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 Nós já fizemos tudo o que tínhamos para fazer aqui em Ferara. Agora a gente está sentado esperando o ônibus. Música E o castelo é logo ali. A gente está bem pertinho. E agora a Ferara é só uma próxima vez. Voltamos para a Bologna e vamos passar lá o final de semana. Música Música Chegamos em Bologna. Agora esse dia, para mim, acabou finalmente. Agora se a gente quiser fazer alguma coisa é só sair para jantar mais tarde. Mas eu realmente gostaria de descansar. Então, um ótimo dia. Eu achei bem cansativo. Música